Em quarto lugar de melhor torneira elétrica, a gente tem aí a torneira Lorenzetti, Loren Easy. Uma torneira elétrica, boa e barata. Essa daqui é uma torneira com registro de um quarto de volta, com pastilhas em cerâmica. Ela é de fácil instalação, conta aí com quatro temperaturas. Dando aí água mais quente para a sua cozinha. Economizando aí no detergente e eliminando aí aquela gordura com mais facilidade. Essa daqui é uma torneira elétrica, 127 volts com 4.800 watts. Já a torneira elétrica Lorenzetti, 220 volts, conta com 5.500 watts. E é lógico que eu vou deixar as duas voltagens aí para você escolher a torneira que você prefere tudo aí na descrição do vídeo. Além disso, a torneira acaba sendo aí um item indispensável no dia a dia. Trazendo praticidade, economia, tanto na água quanto no detergente. Valendo com que você consiga eliminar aquela gordura aí na hora de lavar a sua louça. Tornando aí essa tarefa chata, muito mais fácil de ser realizada. Ela conta com uma bica alta imóvel, que acaba dando aí bastante facilidade na hora de utilizar. Também a troca da resistência acaba sendo fácil, sendo que qualquer pessoa consegue fazer a troca da resistência sem muitas dificuldades. Essa daqui é uma torneira móvel, sendo aí uma torneira barata de parede. E para ajudar você que está buscando uma torneira elétrica, eu vou deixar o link dessa torneira aqui, Lorenzetti Lorenzetti, Lorenzetti, na descrição do vídeo. Onde você vai poder escolher a voltagem de 110 ou 220 volts.